Olá, aqui é Shiharu Su e este é meu canal Amigurumi Craft. Sejam bem-vindos mais uma vez. E no vídeo de hoje, vou trazer a terceira e última parte do tutorial da Yoru Vampire Doll. Espero que vocês gostem e bom crochê! Agora, nós vamos fazer o vestido da nossa doll. Faço as 27 correntinhas. Agora, iniciamos na terceira correntinha com um ponto baixo. E faremos um ponto baixo em cada correntinha até o final da carreira. E temos, contando com o ponto iniciado e a correntinha dobrada, serão 26 pontos ao todo. Agora, você... Agora, pegue a primeira ponta e una com essa última em um ponto baixíssimo. Suba uma correntinha e faça um ponto meio alto no ponto base. E agora, faça um ponto meio alto em cada ponto. Agora, fecha a carreira com um ponto baixíssimo. E agora, vamos subir uma correntinha fazendo um ponto meio alto no ponto base. mais três pontos meio alto no ponto baixo. Um, dois, três... Agora, faça um aumento... Dois pontos meio alto juntos. Novamente, três pontos meio alto... E o aumento. Vamos fazer assim até o final da carreira. Agora, fecha a carreira unindo as duas pontas com um ponto baixíssimo. Um, dois, três... Agora, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base... E faremos quatro pontos meio alto e um aumento... Um, dois, três... Um, dois, três... Até o final da carreira. Agora, sopa uma correntinha. Faça um ponto meio alto no ponto base e vamos fazer cinco pontos meio alto e um aumento até o final da carreira. E finaliza a carreira com um ponto baixíssimo unindo o último ponto com o primeiro. Agora, na rodada seis, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, mais 42 pontos meio alto e finaliza a carreira com um ponto baixíssimo unindo o último ponto com o primeiro. Na rodada sete, faça a mesma coisa que você fez na rodada seis. Suba uma correntinha, mais um ponto meio alto no ponto base, mais 42 pontos meio alto e finaliza a carreira com um ponto baixíssimo unindo o primeiro ponto com o último. Agora, suba uma correntinha, um ponto meio alto no ponto base e faça seis pontos meio alto, um em cada ponto. Agora, nós vamos fazer o aumento com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E, novamente, faça seis pontos meio alto. O aumento de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. E, novamente, faça seis pontos meio alto e o aumento até o final da carreira. E, novamente, faça seis pontos meio alto no mesmo lugar. E finaliza com um ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha, fazer um ponto meio alto no ponto base e, agora, faça sete pontos meio alto. Agora, o aumento vai ser um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto e mais um ponto meio alto. E, novamente, faça sete pontos meio alto. E, novamente... Agora, o aumento, que é um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, mais um ponto meio alto. E, novamente, faça sete pontos meio alto até o final da carreira e finalize com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base e, agora, faça nove pontos meio alto, um em cada ponto. E, agora, faça o aumento de um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e um ponto meio alto. E, agora, faça dez pontos meio alto. E, agora, faça dez pontos meio alto. O aumento... E, agora, faça dez pontos meio alto, mais um aumento até o final da carreira. E, finaliza a mesma com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. Soba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base e, mais onze pontos meio alto, um em cada ponto. E, agora, faça o aumento de um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto e um ponto meio alto. Agora, faça treze pontos meio alto. E, agora, faça o aumento. E, agora, faça o aumento. E, novamente, faça treze pontos meio alto, um aumento até o final da carreira, finalizando a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. E, agora, faça a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos lá, suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, e agora, faça 13 pontos meio alto. Agora, faça o aumento de um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto meio alto e um ponto meio alto. Opa, desculpa, um ponto alto e um ponto meio alto, depois da correntinha. E mais 16 pontos meio alto. Faça o aumento de um ponto meio alto, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto... Um ponto meio alto, e agora, faça 16 pontos meio alto de novo, e um aumento, assim, até o final da carreira. E finaliza a carreira com um ponto baixíssimo, unindo o primeiro ponto com o último. Agora, vamos fazer a última rodada. Para finalizar essa parte da roupinha. Suba uma correntinha, faça um ponto meio alto no ponto base, mais 15 pontos meio alto. E agora, faça o aumento. E agora, faça o aumento. Um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, e agora, vamos fazer 19 pontos meio alto, um aumento, e repetir até o final da carreira. E finalizar com um ponto baixíssimo, unindo o último ponto com o primeiro. O último, a última, é, a última ponta com a primeira. Agora, para finalizar, dê um pontinho, e depois corte o fio. E esconda as sobras, usando uma agulha de tapeçaria, e escondendo o fio entre os pontos. E aqui está o nosso vestidinho finalizado. Mas, espera que ainda não acabou. É um vestidinho rodadinho. A gente vai fazer o detalhe do vestidinho. Que são... Que são... X. Música... Música... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aqui. Agora, eu vou iniciar na terceira correntinha com um ponto meio alto. Vou fazer mais dois pontos meio alto juntos na próxima correntinha, um ponto baixíssimo na outra, e de novo, vou fazer dois pontos meio alto juntos e um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vai fazendo assim até o final. Terminando, finalizo. Corto o fio, deixando um tanto pra costura. E com a agulha de tapeçaria pequenininha, eu vou costurar minha perna da dó. Opa, minha agulha caiu. E com a agulha de tapeçaria pequenininha. E com a agulha de tapeçaria pequenininha. E vai ficar assim. Quando você colocar o vestido, fica bonitinho. Pra fazer o detalhe da botinha, eu usei fio preto Charme e agulha 155mm. Eu vou fazer 22 correntinhas. Vamos iniciar na terceira correntinha com um ponto meio alto. E depois fazer 19 pontos meio alto, resultando em 21 pontos no final. Agora, vire e suba. Uma correntinha, mais um ponto meio alto no ponto base e faça mais 19 pontos meio alto. Resultando em 21 pontos nessa rodada. E finalizo. Deixo um tanto de fio, não pra costurar, mas pra poder esconder depois, porque eu vou usar cola pra fixar na botinha. Um tanto de fio, não pra costurar, mas pra poder esconder. Um tanto de fio, não pra costurar, mas pra poder esconder. Agora, nós vamos costurar a cabeça no corpinho. Então, coloco o vestidinho antes, porque depois não dá. Um tanto de fio, não pra costurar, mas pra poder esconder. Um tanto de fio, não pra costurar, mas pra poder esconder. Pra fazer o rostinho, os olhinhos, eu vou usar botões. Vou usar botões. E fio preto pra costurar no rostinho. E fio preto pra costurar, mas pra poder esconder. Eu vou usar botões. Eu vou usar botões. Eu vou usar botões. Eu vou usar botões. Se inscreva no canal 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 E eu espero que vocês estejam gostando E sobre a parte dos cabelos Eu tive que acelerar o vídeo Porque ficou com mais de 30 minutos E caso vocês queiram um vídeo só do cabelo dela Deixe aqui nos comentários Que eu posso estar disponibilizando assim que possível E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui terminamos nosso tutorial da nossa Vampire Doll Yoru. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal e ajude ele a crescer. E muito obrigada. E até breve. Bye, bye.